Olá Aquariano, que 2023 seja muito bem-vindo, que nós tenhamos toda a disposição e energia para atingir os nossos desejos, já logo no começo do ano. Se você não me conhece, eu sou Liliane Matoso, a criadora do Tarot Quântico, e agora eu vou fazer as previsões pelo Tarot Quântico para todas as pessoas do signo de Aquário deste mês de janeiro de 2023. Então agora eu vou embaralhar as cartas, e vou pedir para o Tarot Quântico que me dê as previsões para todas as pessoas do signo de Aquário para janeiro de 2023. Inclusive, se você ainda não assistiu o meu vídeo falando das previsões anuais para o seu signo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para que você possa ver como será a influência dos regentes de 2023 durante todo esse ano para você desse signo de Aquário. Então vamos lá, Tarot. Eu quero as previsões para todos os aquarianos para este mês de janeiro de 2023. Depois dessas cartas eu vou tirar exclusivamente para a sua área profissional, para a sua área amorosa e uma mensagem do Tarot. Então assim você tem um padrão maior de percepção sobre esse mês de janeiro. Para os aquarianos eu quero esta carta, quero esta daqui e esta daqui. Vamos lá, aquariano. Então para você, primeira carta, ó, Roda da Fortuna, Enamorados e o Louco. Então você começa esse mês de janeiro com a sorte ao seu lado. Inclusive acredito que para você tem essa sensação de novo começo, de vontade. Indiscutivelmente você vai determinar que este ano de 2023 seja um ano onde você cresce. Muitos de vocês vão pensar em dinheiro, vão pensar no profissional, em realização de objetivos financeiros mesmo, materiais. E essa é a energia, a frequência da sua mente, das suas emoções logo no começo do mês de janeiro. E é uma energia muito positiva que te traz novas possibilidades. Inclusive se você é um aquariano que trabalha nesse período, a Roda da Fortuna, ela fala aí da entrada de dinheiro. Isso é muito importante. Vale a pena deixar as férias ou descanso para depois e aproveitar esse ciclo de prosperidade, de movimento, de vontade. Porque ele literalmente traz para você frutos que depois você vai acabar aproveitando em outros momentos da sua vida. Então no meio do mês de janeiro existe essa energia da carta dos enamorados. Ou seja, por mais que você esteja focado em trabalho, em crescimento, em realização, até em dinheiro. O seu coração vai tentar te levar para um outro caminho. Ou seja, para a tua área amorosa, para as pessoas da família, para a vida social, para as pessoas que você gosta. Por quê? Porque talvez este ano de 2023 seja um ano para você conseguir equilibrar todos os setores da sua vida. Conseguir ter foco no profissional e ter foco também na tua vida amorosa, na tua vida social, na sua vida familiar. E talvez seja pelo movimento do começo do ano. Ou seja, porque você acostumou a olhar só para um desses setores, você vai perceber que de repente a energia passa de um lado para o outro. Inclusive para muitos aquarianos existe aí relacionamentos amorosos aparecendo. Se você é um aquariano que tem um relacionamento amoroso, você se conecta a esse processo. E todos. Todos, no geral, tem uma conexão maior com a família. É literalmente esse conviver com as outras pessoas. E aí quando você tem primeiro foco no dinheiro no profissional e depois nas relações pessoais, o que acontece? Você fica meio perdido. A carta do louco, ela fala que neste mês de janeiro você ainda não consegue encontrar o equilíbrio entre essas situações. Você ainda vai manter essa ideia de que ou eu estou de um lado ou estou do outro lado. E todo o aprendizado é para você conseguir o quê? Criar uma vida onde você tem um pouquinho de tudo. Vive. O profissional ou o amoroso. Familiar. Vida social. Consegue viver a sua vida como um todo. E você fica confuso nesse sentido. Você começa a se conectar às situações do passado. Começa a se lembrar de momentos em que você abriu mão de um setor para focar no outro. De repente, quando uma coisa deu certo de um lado, imediatamente deu errado do outro. Você vai entender o que eu estou falando e você vai perceber esses pensamentos, essas observações. Porque literalmente é muito importante que neste mês você finalize todos os ciclos. Finalize inclusive esses conceitos de que você só pode ter uma coisa e não pode ter a outra. Ou quando está bem no dinheiro, está ruim no amor. E quando está bem no amor, está ruim no dinheiro. Quando está bem na família, atrapalha o trabalho. É muito importante que você encerre este ciclo. Existe alguma coisa aí que não permite você ter uma continuidade e uma prosperidade e realização plena na sua vida. Então, faça mesmo a liberação de todas as situações do passado onde você viveu essa dualidade. A quebra de um lado para a vivência do outro. A sensação de que eu tenho que estar só no meu trabalho e não posso viver a minha vida. Ou a sensação de que eu tenho que estar só na minha vida e eu não quero viver o trabalho. Essa é a chave para você na grande mudança. E você conseguir utilizar essa energia da roda da fortuna. É o crescimento, melhores caminhos, coisas boas acontecendo, ciclo positivo em todos os setores da sua vida. Inclusive para você, Aquariano, tem duas coisas que eu vou te falar. A primeira que eu acho que é muito importante. Você poderia passar por um atendimento de mesa cristalina metatrônica para se libertar dessas cargas do passado. Principalmente para fechar os ciclos que estão abertos. Então você faz uma mesa metatrônica para fechamento dos ciclos. Se você quiser fazer esse atendimento, aqui embaixo tem o número do WhatsApp e você pode fazer o seu agendamento. E a segunda coisa que eu vou falar para você é que você precisa ter foco para conseguir lidar conscientemente com todos os setores da sua vida. Ah, essa carta do louco deixa a gente meio sem foco. Você precisa ter foco. Você precisa projetar o que é importante, os seus desejos futuros, o que você quer viver na sua vida no momento presente e fazer essa liberação dessa carga do passado, ok? Então vamos lá, que eu vou embaralhar o outro tarô. E agora eu vou ver primeiro o profissional e depois o amoroso para você. Vamos lá. E depois uma mensagem, né? Que é sempre importante. Tarô, eu quero o profissional dos atarianos. Financeiro e profissional neste mês de janeiro de 2023. Vamos lá. Colocar as cartas aqui. Quero esta daqui. Ah, ótimo, diabo. Financeiramente, é vendas, dinheiro entrando, novas oportunidades, ganhos rápidos. Inclusive muitos de vocês vão ter aí opção ou oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Ah, o diabo ele fala nesse sentido. E como você lida com o seu profissional e financeiro neste mês? Viva o momento presente. Não se preocupe com o que deu errado e nem com projeções negativas para o futuro. Viva intensamente o momento presente. Encontre o prazer no seu trabalho. Faça o seu trabalho. Lide com aquilo que você faz na sua vida profissional de uma forma alegre, divertida. Encontre a motivação para você continuar trabalhando. E se abra. Se abra para o dinheiro rápido, se abra para melhora, se abra para o crescimento, se abra para a possibilidade que acontece agora em janeiro. Por quê? Porque é um momento para você realmente focar. Então, para quem é profissional liberal, provavelmente muitos clientes novos. Para quem tem um trabalho em uma empresa, um trabalho registrado, oportunidade de ganho de um dinheiro extra e até de crescimento aí, de ganhar alguma coisa maior. E para alguns de vocês, provavelmente oportunidade de ganhar dinheiro aí de outra forma, que não seja a sua forma tradicional. Então, lógico, você tem que aproveitar esse momento e aproveitar essa energia de dinheiro que está aparecendo. Agora, na área amorosa. Ai, que interessante a roda da fortuna. A mesma carta que saiu na sua mandala. Melhora. Melhora. Ciclos positivos. Se você é um aquariano solteiro, garanto que você vai conhecer algumas pessoas aí em janeiro. Se você está vivendo uma relação que está com problema, garanto que esse mês tem uma mudança para melhor, um ciclo positivo, momento bom na área amorosa. E lógico, se você tem um relacionamento sério, é uma melhora. É um novo ciclo de mais felicidade, mais prosperidade, mais realização. Ou seja, você tem duas coisas muito boas acontecendo para você em janeiro. Dinheiro financeiro e boas relações amorosas, curtição, conhecer novas pessoas, mudanças favoráveis na área do amor. Então, óbvio, a junção dessas duas situações faz com que você tenha até medo que as coisas não deem certo. Ou que realmente não saibam onde focar. O que eu falo para você na sua área amorosa? Eu sei que você, se você fizer uma análise e tiver aí um pouquinho de observação, de autoconhecimento, você vai ver que tem ciclos bons e de vez em quando tem ciclos ruins. No tarot quântico, a roda da fortuna, ela fala de um momento em que as coisas ficam muito melhores. As coisas melhoram mesmo. Até encontram um novo relacionamento para quem está sozinho. E que neste momento que você está vivendo as coisas boas, você precisa aprender a parar de se preocupar que as coisas deem errado novamente. Então, se você está num ciclo bom no amor, esquece as coisas do passado. E para de ficar com medo de que daqui a pouco vocês se desentendam novamente. Porque essa visão negativa das coisas do passado e a tentativa de se proteger, de não sofrer a mesma coisa no futuro, é que faz os ciclos da roda da fortuna. As coisas estão boas e depois elas caem. Então, para que você não tenha um ciclo negativo aí mais para frente, foca no positivo. Então, se você está com alguém, olha o momento atual. Se você está numa nova relação, aprenda a ver a pessoa como ela é. Não tenha receios que vá se repetir algo do passado, hein? É literalmente a vivência de um novo caminho, uma nova possibilidade com sorte. As cartas para você estão trazendo muita sorte. Inclusive, é muito interessante que você assista aos vídeos da previsão do seu signo do ascendente, para você ver como você está lidando com o mundo externo e as pessoas estão te enxergando. E do seu signo lunar. Por quê? Porque assim você vai compreender as suas emoções. Porque quando a gente olha essas cartas, a gente sabe que você vai lidar com muitos medos, muitas dependências, muitos apegos. Apegos até às pessoas mesmo. Às situações, às pessoas. Às, inclusive, coisas que você está acostumado. E como você tem movimentos para melhor, esse é um mês excelente para você se libertar desses apegos e desses medos também. Por último, uma mensagem para você, Aquariano. Ai, que bom. Olha, carta do mago. Novo começo, novos ciclos. Novo relacionamento entrando. Uma nova pessoa entrando. Uma nova oportunidade. Na verdade, como uma mensagem, a carta do mago, ela fala o seguinte. Tudo que você tiver que escolher, você escolha por um caminho novo. Tudo que você tiver que saber como resolver uma situação que há muito tempo está enrolada, a resposta é, tenha uma nova iniciativa. Siga por um novo caminho. E detalhe, não tenha medo do novo. Se tiver uma nova oportunidade profissional, não tenha medo se você vai conseguir ou não vai dar certo. Siga. Siga pelo caminho do novo. Se entrar um novo relacionamento, aparecer uma nova pessoa, não tenha medo. Literalmente, aceite esse novo e conheça essa nova pessoa. Você se transformou em alguém novo. Provavelmente, o que você passou em 2022 mudou sua mente, suas emoções, as suas percepções. Você está em crescimento. Você é uma pessoa diferente. E esta pessoa diferente cria uma nova frequência. Vai criar novas situações na sua vida. O que tem pra você agora são coisas novas, melhores, um novo ciclo. Então, encare qualquer encerramento, qualquer fechamento, qualquer coisa que não deu certo, como uma nova oportunidade. Agora, pra você, o caminho do novo. Pense muito sobre o que você quer pra essa sua nova vida. Pense muito sobre o que você quer daqui pra frente. E foca no seu futuro, né? Foca nessa realização, foca nessa felicidade, na paz de espírito, na sua saúde. Foca em você e nesse novo caminho. Essa é a energia que você precisa pra mudar o que for necessário. É essa a disposição que vai fazer com que você fique melhor e indiscutivelmente. Essa é a postura que te traz prosperidade e realização. Então, se você quiser entender um pouco mais desse novo caminho na sua vida e quiser fazer um atendimento das suas previsões pessoais, ainda dá tempo. Até fevereiro, eu faço os atendimentos de previsões pessoais para o ano. Se você quiser, entre em contato pelo WhatsApp e agenda o seu atendimento. E lógico, se você sentir os seus medos, angústias, né? Esses bloqueios, olhe no meu canal do YouTube. Eu tenho uma playlist de meditações abertas, guiadas. Meditações guiadas é aberto ali ao público. Tem várias meditações muito legais pra te ajudar nesse processo de liberação das energias e focando na prosperidade e na realização. E se você já é um aquariano que desenvolve a sua consciência e busca espiritualidade, deixo aqui o meu convite pra que você faça parte do meu clube de membros. Aqui embaixo nesse vídeo tem um ícone escrito Seja Membro. Faça parte desse clube de membros do canal do YouTube. Nós temos palestras ao vivo, meditação ao vivo e muitos conteúdos exclusivos a partir do segundo tipo de assinatura. Então, dá uma olhada ali, faça a sua inscrição e participe com a gente desses processos de desenvolvimento pessoal e principalmente, evolução e consciência. E se você conhece o aquariano, compartilhe esse vídeo com ele, pois quando nós compartilhamos a luz com as pessoas que nós amamos, nós transformamos o nosso planeta. Fique com toda a luz do universo. Te encontro nas previsões todos os meses. Gratidão. Namastê. Tchau. 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 Tchau.